Olá seja bem-vindo eu sou psicólogo Júlio Almeida e nesse vídeo eu vou falar sobre sete tipos de atividades para uma vida mais feliz para trazer mais qualidade para o seu estilo de vida todos nós de alguma forma estamos buscando maior bem estar em nossas vidas maior felicidade porém essa busca às vezes ela é de uma maneira instintiva ela é uma maneira é influenciada por por apelos midiáticos ou modismos pela cultura pelo ambiente onde a gente está inserido ou seja nós não muitas vezes a gente não sabe exatamente o que que nos faz bem o que que traz qualidade de vida de fato então dentro dos meus estudos já de muitos anos eu fiz aqui um resumo uma síntese de sete atividades sete tipos de atividades que de uma maneira consensual trazem maior bem-estar aquilo que a gente chama de felicidade qualidade de vida para gente agora é claro que cada pessoa cada pessoa tem uma maneira de funcionar diferente tem temperamento preferência escolhas enfim é do livre arbítrio de cada um descobrir pesquisar o que realmente traz bem-estar para a própria vida eu tô trazendo aqui um estudo pessoal e um estudo que você vai encontrar de uma forma direta e indireta em todos os livros e todas as pesquisas que trazem que ensinam que demonstram como ter uma vida mais plena ok então vamos lá primeiro número um atividades prazerosas ou seja fazer o que gosta é importante a gente ter prazer na vida seja no lazer seja na nossa profissão seja é nas atividades sociais com as pessoas que nos rodeiam tudo isso traz maior gratificação maior sensação de bem-estar e mexe inclusive com a bioquímica cerebral e toda a nossa estrutura psicológica número 2 atividades de autocuidado que significa cuidar da saúde física a maneira mais integrativa possível o que que isso e o que que isso inclui isso inclui cuidado desde cuidados com aparência higiene é visitas periódicas ao médico organização organização pessoal do ambiente o que envolve também higiene isso tudo na verdade o autocuidado ele vai refletir o nível de amor próprio que a pessoa tem número 3 atividades de competência o que que significa usar aplicar empregar as nossas habilidades aquilo que a gente sabe fazer bem as nossas forças nossas qualidades isso inclui inclusive na escolha da profissão às vezes a gente fica muito tempo numa profissão que a gente não gosta muito apenas pela segurança financeira do final do mês mas a gente não vê os nossos talentos as nossas capacidades de empreender de trabalhar de maneira mais autônoma tirando partido das nossas competências número 4 atividades de sociabilidade a gente precisa cultivar boas companhias ter amigos construir vínculos isso tudo é a vivência de uma afetividade sadia muitas vezes a pessoa e eu vejo isso muito no consultório tá dentro de um relacionamento super dependente e apegado ao parceiro porque porque com o tempo parceiro se tornou a única fonte de satisfação afetiva e isso não é o mais saudável nós precisamos ter amizades vínculos é enfim o grupo de apoio se chama o grupo de apoio convivência sociabilidade número 5 atividades de solidariedade hoje é comprovado que ajudar os outros traz um tipo de satisfação um tipo de gratificação que fortalece inclusive a nossa autoestima então aí vem o sentido de propósito de significado para nossa vida é quando nós nos sentimos úteis mas não é no sentido útil de utilitarismo ou de capitalismo ou de mercantilismo é nós a gente dentro de nós mesmos tem aqueles aquele sentimento aquele senso poxa eu tô cumprindo a minha missão eu tenho a consciência tranquila de que estou fazendo o meu melhor para mim para os outros Número 6 atividades de auto pacificação ou seja de trazer paz para ser isso envolve espiritualidade meditação aceitação terapia uma série de atividades que trazem uma maior tranquilidade serenidade para nossa nossa mente número 7 atividades de aprendizado é que nos dá crescimento evolução nós precisamos aprender coisas novas é ficar estagnado paralisado isso aí é uma fonte de depressão de estresse negativo então esse esse sentido desafio novas experiências desenvolvimento intelectual isso é fundamental para o nosso bem-estar enfim dificuldades para implementar essas atividades todos nós vamos ter o importante a gente estabelecer estratégia para ir eliminando e superando uma após uma dessas adversidades ok muito obrigado espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo